E, ao mesmo tempo em que a gente vai unificar esse país em torno dos interesses do próprio país, a gente vai ter que reconstruir esse país. Quem já leu o material feito pela coordenação da transição liderada pelo companheiro Alckmin percebeu que esse país foi semidestruído naquilo que foram as políticas sociais, educacionais, políticas de saúde que nós fizemos, políticas de investimento tanto em rodovias e ferrovias quanto, sabe, no Minha Casa Minha Vida, tudo isso foi paralisado e nós, então, estamos com o compromisso de reconstruir esse país. Mas é importante a gente ressalvar o momento em que se deu essas eleições, as eleições mais difíceis que eu acho que todos nós participamos, uma quantidade de dinheiro difícil de ser mensurada em reais, quem sabe esteja necessário mensurar em dólar a quantidade de dinheiro que foi utilizado na perspectiva de perpetuar um governo autoritário, um governo que é responsável pela morte de grande parte das 700 mil pessoas que morreram no Covid por desleixo, por desrespeito e por muita ignorância do conjunto do governo. Obrigado. 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 Obrigado.